Tem uma pessoa que achou que ia ser fácil te esquecer, tem uma pessoa que achou que a vida ia ser muito melhor sem você e eu estou aqui para te dizer através da espiritualidade que essa pessoa está enganada e eu vou estar te revelando tudo agora, tudo o que está acontecendo neste exato momento em relação a essa pessoa que se afastou de você pensando que a vida ia ser bem melhor e lembrando que aqui é uma leitura coletiva se você deseja ter uma leitura diretamente com a sua energia comigo e se preferir através de uma videochamada pego meu contato e vamos agendar um horário para você Vamos ver o que cascata espiritualidade tem a dizer dessa pessoa que pensou que ia ser fácil te esquecer dessa pessoa que achou que a vida ia ser bem melhor distante de você Vamos ver o que cascata espiritualidade tem a dizer em questão a isso Vejo que essa pessoa é uma pessoa que fez parte do seu passado amoroso Uma pessoa que estava em um relacionamento amoroso com você, porém tinha uma cabeça de solteira ainda Uma pessoa que queria estar sempre em uma companhia de amigos, queria sempre levar uma vida de solteira querendo sempre te colocar em segundo plano, dando preferência para outras pessoas a não ser para você Vejo que isso trouxe bastante briga e intrigas dentro do seu relacionamento Pois você queria realmente ter uma pessoa parceira do seu lado, você queria realmente andar de bondade com essa pessoa E essa pessoa sempre querendo levar uma vida de solteiro Uma pessoa muito ignorante com você, uma pessoa que não tinha paciência com você Uma pessoa que te dava migalhas de carinho quando você merecia um mar de carinho Pois você é uma pessoa muito especial e você demonstrou ser bastante especial para essa pessoa Porém, essa pessoa nunca deu valor para nada do que você fizesse Uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito imatura, uma pessoa que prefere estar na companhia de amigos, de familiares, pessoas próximas Do que estar com você Vejo que isso, todas essas intrigas, acabou levando distanciamento entre vocês Vejo que essa pessoa, quando distanciou de você, essa pessoa meio que se libertou Começou a sair muito, começou a estar muito na influência de amigos, na companhia de amigos Enquanto você ficou aí, parada no tempo Porém, a espiritualidade manda te dizer Que cada dia que passa, você vem se tornando uma pessoa muito mais forte Você está conseguindo se recuperar, você está conseguindo equilibrar os seus pensamentos Nesse exato momento, meu amigo, o que você deseja é vingança Você deseja que essa pessoa quebra a cara, literalmente, por ter se afastado de você E vejo, através das cartas, que essa pessoa já começou a quebrar a cara Vejo amizades afastando dessa pessoa Vejo uma situação financeira bastante complicada também Em questão a essa pessoa, tudo que essa pessoa imaginou Que ia ser distante de você, estava tudo ao contrário Essa pessoa, literalmente, começou a quebrar a cara e se ferrar na vida também Vejo até mesmo, a vida amorosa dessa pessoa é bastante negativa Se ele está em um relacionamento depois que afastou de você Está uma situação muito negativa Agora, se ele estiver solteiro, estiver sozinho Vejo que a vida dele, amorosamente, está muito negativa Vejo que ele não está conseguindo trazer uma companhia para o lado dele Não está conseguindo equilibrar a energia dele, amorosa Para que ele consiga ter um envolvimento com alguém Vejo ele bastante negativo Vejo algo de vício também, consumindo muito essa pessoa Essa pessoa, literalmente, caiu no fundo do poço Vejo um mental, energia dele bastante desequilibrada Essa pessoa passando por uma situação muito negativa Muito negativa mesmo Onde que você passou a predominar os pensamentos dessa pessoa Onde que ele passou a reparar que realmente A vida dele estava muito melhor ao seu lado Porque todo mundo quer alguém que esteja ao lado Para poder cuidar, para poder dar carinho Para poder dar caminhos E era tudo que você fazia E hoje essa pessoa tem percebido tudo isso Tem percebido a pessoa maravilhosa que você é Tem percebido tudo de positivo que você proporcionou na vida dele Onde que você está predominando muito aos pensamentos dessa pessoa Vejo que o orgulho dessa pessoa irá cair por terra E vejo que essa pessoa tentará vir te procurar novamente Você verá essa pessoa rastejando aos seus pés novamente Implorando para estar ao seu lado novamente Para tentar se envolver Para tentar entrar na sua vida novamente Você verá tudo isso E é algo que realmente você espera que aconteça Você quer ver essa pessoa rastejando aos seus pés E agora eu te pergunto Você vai dar uma segunda chance para essa pessoa? Ou você solta para o universo E vai deixar essa pessoa rastejando aos seus pés? E quando você vai estar lindo e maravilhoso Qual será a sua atitude perante a isso? Comenta para mim O seu comentário é muito importante Tanto para mim quanto para outras pessoas também Que vai ler o seu comentário E vai ter uma ideia de como agir perante a você também Combinado? Sou o Apolo E nos vemos no próximo vídeo